As praias são um dos destinos mais procurados para quem quer se divertir e relaxar. Afinal, quem aí não gostaria de conhecer as praias mais lindas do mundo? Espalhadas pelos cinco continentes, existem praias incríveis que são capazes de surpreender a qualquer um. Mas calma! Às vezes, tanta beleza pode também revelar um grande perigo para quem visita. E um simples mergulho com a família pode resultar em uma tragédia. Imagina só! Conhecer a praia mais poluída do mundo. Tem tanto lixo que é praticamente impossível de andar. E que tal a praia habitada por vários tubarões, recordistas de ataques em todo o mundo? Hoje eu separei algumas praias incomuns que você aí não vai acreditar que existem. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado, né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar! Kilauea Beach O Havaí é realmente lindo. Com clima tropical o ano inteiro, o estado reúne praias paradisíacas de águas cristalinas e areia branquinha, se tornando um dos destinos mais cobiçados do mundo. Porém, o local também tem seus perigos, afinal, ele é cercado por vulcões. O trecho mais ameaçador de todo o litoral do Havaí é a praia Kilauea Beach, pois lá está localizado um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea. Para se ter uma ideia, esse vulcão está em erupção há mais de três décadas e jorra lava fervente diariamente. As águas dessa praia chegam a medir 43 graus, pois ela é a principal rota por onde a lava do vulcão ativo deságua no oceano. Apesar do perigo, todos os anos cerca de 2,6 milhões de turistas visitam a região para conhecer a praia banhada pelo vulcão. Mano, a água é quentinha, coisa boa, né? Mas, por conta da temperatura, você pode se queimar, além, claro, de correr o risco de presenciar uma erupção nervosa. Witch Haven Beach Essa praia é realmente deslumbrante e é considerada uma das mais bonitas do mundo. Sua areia é branquinha e suas águas cristalinas, por isso sempre atrai muitos turistas. O único problema dessa linda praia é que suas águas são habitadas por uma espécie de água-viva, que é considerada o animal mais mortífero do planeta. Para se ter uma ideia, a quantidade de veneno que cada animal produz em seus tentáculos por dia é suficiente para matar 60 homens adultos, no máximo em 3 minutos. Então, não seria uma boa ideia nadar aí. A não ser que você esteja com proteção. Caso contrário, pode ser um mergulho fatal. De acordo com as informações, essas águas-vivas já fizeram muitas vítimas fatais nessa praia. Chow Perry Beach O que coloca essa praia em nossa lista é algo realmente inesperado. Ela é a praia mais poluída do mundo. Localizada na Índia, essa praia é bem perigosa por conta dos riscos que oferece a saúde. Em suas areias, é possível contrair as mais variadas doenças e mutações, como hepatite A, dentre outras. A possibilidade de você pegar uma doença caso mergulhe é extremamente alta. Mas mesmo assim, muitos indianos se arriscam nessas águas. O motivo da poluição é que a população da região onde fica a praia tem o hábito de urinar e defecar ali. Sem contar os estrumes das vacas, né? Que é um dos animais sagrados do país. O pior é que, aos finais de semana, a região fica lotada de gente. O que agrava ainda mais a situação. Cê é louco, mano. Imagina mergulhar e do nada um toloscão passa do seu lado assim, mano. Cê tá doido. Apesar disso, muitas pessoas frequentam o local, se arriscando na poluição. Praia escondida A praia secreta do México é uma das mais belas do mundo. Sua beleza natural é realmente espetacular. O mais curioso é que essa praia fica escondida dentro de uma caverna e tem um buraco enorme no teto. E por isso, ela só pode ser vista de cima. Uma vista espetacular. Localizada no México, ela conta com uma atmosfera paradisíaca, uma areia muito fina e águas cristalinas. Sem contar que é habitada por vários animais marinhos. O local é de difícil acesso e só é possível chegar até lá por meio de barco. Chegando no local, os visitantes ainda têm que nadar até a entrada, passando por um pequeno túnel. Mas vale a pena o esforço. A praia é linda. Sua conservação é uma preocupação constante das autoridades mexicanas. Só é permitido a entrada de seis pessoas por vez e cada visita tem duração máxima de 20 minutos. Ilha Maurício Já imaginou uma cachoeira no fundo do oceano? Seria algo praticamente impossível, né? Recentemente, essa imagem ficou conhecida no mundo inteiro. É, a foto foi um pouco modificada. Mas isso realmente existe. E fica na ilha Maurício, a dois quilômetros de Madagascar, na África. Além de possuir praias lindas, areia branquinha e água transparente, o arquipélago conta ainda com uma cachoeira submersa. Olhando de cima, conseguimos ter essa percepção assustadora e, ao mesmo tempo, inacreditável. Um tremendo Photoshop da natureza. O efeito é causado graças à movimentação da areia e outros sedimentos que escorregam e deslizam em direção ao oceano. Como a água dessa região é bastante transparente e cristalina, permite que o fenômeno seja observado. Para ver a famosa cachoeira submersa de forma completa, é necessário sobrevoar a ilha. Quem a observa por cima, tem a sensação de estar sobre o topo de uma imensa queda d'água dentro do mar, que vai até o fundo do oceano como um grande buraco. E cá entre nós, a paisagem é mesmo de tirar o fôlego. Parece até uma pintura. Vadu, Maldivas As ilhas Maldivas são muito famosas por possuir praias de areia branquíssima e mar cristalino. Um verdadeiro paraíso, né? Nas Maldivas, existe uma ilha chamada Vadu, onde ocorre um fenômeno natural que é realmente o verdadeiro espetáculo. Durante a noite, as praias da ilha Vadu começam a brilhar e suas ondas ficam com um azul brilhante. De longe, é possível ver que o mar está cheio de pequenas luzes. Esse brilho é um fenômeno natural chamado de bioluminescência. Ele acontece por conta de pequenos micro-organismos que estão na água, chamados fitoplânctons, que, em contato com o oxigênio ou quando são agitados, brilham na água, soltando essa luz neon meio azulada. Por conta disso, o mar se torna um verdadeiro mar de estrelas, como é conhecido esse fenômeno. A ilha atrai milhares de pessoas que vão até o local apenas para ver de perto esse fenômeno incrível. New Smirna Para quem tem medo de tubarões, essa praia não é o destino ideal. Conhecida como a capital mundial dos ataques de tubarão, a praia na costa da Flórida, em New Smirna, é a praia que mais registra ataques de tubarões por ano. Tem tanto tubarão que até pescadores acabam fisgando esses predadores ao invés de pescar peixes menores. Apesar da fama, a praia atrai milhares de turistas, e principalmente surfistas, que encaram o perigo. E aí, teria coragem de se aventurar na praia dos tubarões? Mas e aí, curiosos, qual praia, em sua opinião, foi a mais incomum? E qual você teria coragem de ir? Mano, pra mim a incomum foi da Índia, né, velho? Imagina, você tá nadando lá, do nada um cocôzão passa do seu lado assim. Cê é louco? Mas eu teria vontade de ir na das Maldivas, mano. Aquelas luz colorida. Deve ser legal, né? Escreve aí nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Demorou? Qualquer coisa, me chama no meu Instagram, arroba Nathan Mendes, que eu respondo todos vocês. Te espero em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço. Beijo do tio Nathan aqui, mano. E valeu!